Uma palavra escrita e uma palavra nocita E uma palavra nocita e uma palavra gravata Como gravata que é uma palavra gaiata Como gravata, como boiada, muito gostosa Uma palavra escrita e uma palavra nocita E uma palavra gravata Como gravata que é uma palavra gaiata Como gravata, como boiada, muito gostosa Uma palavra Oh, 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 oh Uma palavra escrita e uma palavra nocita e uma palavra malcita e uma palavra gravata como um cravata que é uma palavra gaiata como um goiaba que é uma palavra gostosa como um cravata como um goiaba muito gostosa uma palavra Uma palavra escrita e uma palavra nocita e uma palavra malcita e uma palavra gravata como um cravata que é uma palavra gaiata como um goiaba que é uma palavra gostosa como um goiaba muito gostosa uma palavra Uma palavra escrita e uma palavra nocita e uma palavra nocita e uma palavra gravata como um cravata que é uma palavra gaiata como um goiaba que é uma palavra gostosa como um goiaba muito gostosa uma palavra Oh, 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 oh Amém.